As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados e interpelados por esta palavra que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, segue-me. Amado irmão, amada irmã, ecoe esse convite que Jesus faz a Pedro no coração seu de cada um de nós ao celebrarmos hoje o oitavo dia da novena de Pentecostes, aproximando-nos dessa festa, segue-me. É disso que o Senhor está falando ao coração de Pedro. Ao perguntar a ele, Simão, tu me amas? Perguntou três vezes, por isso ele se entristeceu. A pergunta feita três vezes ressalta e revela o despreparo de Pedro para a experiência do seguimento verdadeiro e autêntico. A experiência verdadeira e autêntica do seguimento não é apenas um seguir passo a passo. Não é tão simplesmente prometer como muitas vezes Pedro, no seu impulso humano, prometeu. Não negar, dizer a verdade, permanecer firme diante dos desafios. Não conseguiu. O Senhor toca, portanto, a ferida da sua alma. Por isso ele se entristece. Ele compreende que o Senhor está pedindo dele muito mais do que aquilo que ele estava convencido poder dar. Segue-me. É o Senhor dizendo, portanto, que o segredo do discípulo é a experiência do amor. Do amor desdobrado em bem, em justiça, em respeito, em verdade, a cada pessoa, em todas as circunstâncias, particularmente diante daqueles que precisam mais. Por isso o Senhor também explicita a ele que o segredo do seu chamado e o segredo e a fecundidade da sua resposta é o amor. O Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas de Cristo significa viver a vida por amor e no amor desdobrar-se pelo bem de todos, sobretudo, é claro, dos mais pobres. Segue-me. É o Senhor dizendo, não apenas de um segmento físico, mas de uma experiência profunda de amar de verdade, de compreender-se e a própria vida como dom a ser dado em todas as circunstâncias, até mesmo aos que não merecem, aos inimigos ou àqueles que nos perseguem. Pedro entristeceu-se por compreender o limite da sua condição, mas ao mesmo tempo encontrou o caminho e fez o que fez, Deus deu a resposta que deu, a resposta ao chamado que o Senhor lhe fizera. Ecoe em nossos corações também essa palavra forte que o Senhor amorosamente dirige a cada um de nós. Segue-me. E que nós possamos dar a resposta numa experiência autêntica e verdadeira de amor, de amor doação, de amor fraternidade, de amor solidariedade. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Oremos particularmente por aqueles que nos pedem orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos precisam muito da nossa oração. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.